Um cordial bom dia a todos Não tem bom dia não? Bom dia Uma alegria estar de novo meus irmãos Acho que estava quase todo sábado passado aqui, né? Quase A irmã já disse que não estava, estava no Brasil Comemorando lá a chegada do Bolsonaro Alguém mais não estava sábado passado? Temos ali mais, três que não estavam Mas o que eu vou falar agora já contei para os irmãos Da igreja brasileira de Mayan Quando funcionava lá em Mayan Beach Pelo menos alguma coisa Quando a gente fala de história E no caso da Rádio Novo Tempo Acabando Tem que falar na primeira pessoa Em algumas situações Mas tudo isso é serviço Tudo isso é trabalho para alguém Deu, não importa quem fez Mas nós vamos contar um pouquinho só do Do que aconteceu Eu era departamental de jovens Da Associação Espírita de Santeste Isso lá, quando muitos aqui A maioria não tinha nascido ainda Mil novecentos e setenta e setenta e setenta e oito E Uma das responsabilidades junto com os jovens Era o departamento de comunicação da Associação Isso implicava em levar Umas bolachões mais ou menos desse tamanho Que tinha uma palestra de um lado E outra palestra do outro Do pastor Roberto Fabelo Que era o programa Pós da Profecia Nas emissoras de rádio Para ampliar o número de emissoras Que transmitiam o programa Pós da Profecia E eu deparei-me com uma situação muito complicada Porque as emissoras de rádio Só nos ofereciam Tipo sábado para domingo Quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã Isso está coberto por lá na instituição Nós íamos no interior achando que seria mais fácil Chegávamos lá Eles Olha, nós temos para você um espaço aqui De sexta-feira, meia-noite E assim Os horários os mais difíceis Esdrúxulos possíveis Quando muito poucas pessoas estavam ouvindo rádio E aí isso foi Um ano, dois anos, três anos E eu me cansando com aquela dificuldade De conseguir horário próprio E sempre muito caros os horários E eu pensei Por que não termos a nossa própria emissora de rádio As nossas próprias emissoras de rádio E aí nós não dependemos desse povo mais planado Para colocar a volta de profecia A hora que nós quisermos O dia que nós quisermos Quantas vezes nós quisermos Mas irmãos, as coisas depois que acontecem Parece que são muito fáceis Mas a igreja não tinha percepção ainda Da importância de ter emissoras de rádio E a primeira briga que eu tive que enfrentar Foi dentro da própria liderança da igreja E não faziam por mal Faziam porque achavam que realmente Eles não tinham a mente voltada ainda para essa ideia E nós fomos conversar com o deputado federal E dissemos a ele do nosso sonho de ter um emissora de rádio Ele disse, olha, eu tenho três emissoras de rádio Que eu posso destinar para fundações Para instituições E tal Só que duas eu já prometi Eu tenho uma só Você pode escolher se quer AM ou FM Na época AM tinha um alcance grande Hoje a AM está acabando no Brasil E eu falei, não, eu quero AM Porque FM é sinal muito local Não é muito próximo, muito perto E ele falou, então tá bom Faça uma fundação E traga para nós darmos entrada Porque não pode ser o nome da igreja Tem que ser o nome de uma fundação Ali foi o nosso primeiro problema Você sabe qual o nome da fundação Que nós lemos da fundação? Fundação Roberto Rabeu de Comunicação Social E mandamos a fundação para a União aprovar E nós dependíamos de ter a fundação Para mandar para Brasília Para eles formalizarem o processo e darem entrada E cadê que a União aprovava a fundação? Passou um mês e dois Passaram-se dois meses Três, quatro, cinco, seis E o tempo passando E o tempo acabando E o deputado perguntava Pastor, e a fundação? Nós vamos perder a emissora Para passar do prazo E eu perguntava para a União Gente, cadê a fundação? Ah, tá aqui isso tudo Na verdade eles estavam segurando Porque eles achavam que Não era esse o caminho Depois nós conversamos E esse assunto ficou bem esclarecido Eu estou contando aos irmãos Não é comum, não é crítico Ninguém fez assim Eu não quero raio Eles achavam que Na maneira de pensar Não era por aí e tal Bom Quando eu vi que nós íamos perder Nós fundamos outra fundação Correndo Com o nome de fundação Sistema Canaã de Comunicação Aí, não era em nome da igreja Era em nome de um grupo de irmãos Da igreja Falei, nós trazemos Do grupo de irmãos Depois trazemos Para a igreja Isso nós temos Uma semana Dez dias A fundação estava pronta Mandamos para Brasília E aí Uma viagem Duas, três, quatro, cinco O presidente José Sarney Estava no último No último mês de mandato Ele ia sair Não, dezembro Ele já Primeiro de janeiro Tomava posse O outro Ia começar tudo de novo Eu falei Se nós não conseguimos aprovar Agora, perdemos O tempo não dá Para contar detalhes Mas depois Nós temos lutado De todas as maneiras Eu cheguei um dia em Brasília Estava lá um senador Do Espírito Santo Chamado Gerson Camato Falei Senador Nós estamos lutando O ano todo Para esse Para o Congresso Aprovar esse projeto A rádio Da igreja E está acabando O ano Nós não conseguimos Nada Passou Você pode ficar aqui Até amanhã Eu falei Posso Então vem comigo Irmãos Com a providência divina Da maneira Tão impressionante Ele pegou uma prancheta E Aquela de prenda Assim com a mãozinha E colocou uma folha Em branco aqui E saiu Visitando os gabinetes Os chefes De De cada Grupo político Chefe do Partido Comunista Chefe do Partido Não sei o que E do Do E foi visitando E foi visitando Um ao outro E ele chegava E falava assim Fulano Assina isso aqui Ele era muito Bem capricionado E o E o E o senador Perguntava lá O deputado Não sei quem Para que que é isso Não pergunta não Assina isso Assina aí Assina aí E o pessoal Às vezes brincava um pouquinho Com ele Olha Você vai botar em frio Não Não Você quer Passou lá Da minha igreja Da minha igreja Do Espírito Santo Vamos ajudar Aqui Assina aí Isso é uma rata Lá da igreja Pegou a assinatura Em todas as bancárias Isso digamos Que era uma quarta-feira Seis, sete horas da tarde Quando foi no dia seguinte Às dez horas da manhã Ele mandou A secretária me ligar Que eu fosse lá Quando eu cheguei Estava em cima da mesa dele No diário oficial Com o decreto De autorização Da rádio Do sistema Canal de comunicação Grifadinho Eu tenho esguardado Até hoje Grifadinho Amarelinho O decreto Que estava sendo Concedida A rádio Do sistema Canal de comunicação Eu voltei Muito feliz Nós já tínhamos Comprado os equipamentos Tudo pela fé Já tínhamos comprado Local Já tinha todo construído Estava tudo praticamente Encaminhado E aí então Nesse período Enquanto não saía a rádio Que nós pedimos Nós compramos Uma no interior Nisso saiu A nossa segunda rádio Do Espírito Santo Que era a M A outra também a M Colocamos a M no ar Em três vezes Nós fomos Para o primeiro lugar De audiência Amém No estado de interdição Primeiro lugar Pesquisa do Ibope Fazia uma atrás da outra Primeiro lugar É a audiência A população evangélica A população que gostava De assuntos religiosos Caiu em peso Ouvindo a rádio Novo Tempo E vinha tanta propaganda Que a rádio Dava lucro Sobrava dinheiro E aí nós colocamos A voz da profecia Seis da manhã Meio dia Dezoito horas Meia noite outra vez E fora isso Que a gente queria E isso acontece Até hoje Para uma regularidade Nós tivemos O privilégio De fundar Não foi a Novo Tempo Foi a rede Novo Tempo Nós precisávamos De nome O nome Novo Tempo Nós demos também E daí Daí pra frente Nós fizemos O sistema Por satélite Subimos com sinal E distribuímos No Brasil inteiro Porque a essa altura Nós estávamos Com 21 emissoras E aí o programa Era gerado em Vitória Onde eu era Presidente da associação E nós gerávamos ali Subíamos O satélite Distribuímos Para as emissoras Todas Uma seta Com um equipamento Lá na divisão Também Para que ele poderia Acompanhar a programação Já que não tinha Rádio em Brasília Paralelo a isso Crescia O sistema O assunto Da televisão Um grupo Levava o pastor Venda Manda aqui Pra lá Fizeram um sistema De TV fechado Com Com Decodificador Que precisava Comprar o aparelho Para receber o sinal E aí só de dentista Comprava Mas a igreja Evoluiu rápido E aí Pior Todo o sistema Novo Tempo Juntou A rádio E a televisão Num local só E nós temos hoje Esse assunto Que tanto nos orgulha E nos alegra Por ver o trabalho Maravilhoso Que faz no Brasil Hoje é muito difícil Um batismo De dez pessoas Em que cinco Não são resultados Direto do trabalho Da comunicação da igreja Que Deus seja louvado Enquanto a igreja De nós Contássemos um pouquinho Mais ou menos Esse é o resumo De só Amém